Olha só, uma coisa, vou usar uma ilustração aqui, sempre minha mãe falou, né, vai um anel e fica o dedo, não é isso? Isso aí. No momento de um assalto não reaja para preservar vida, meu irmão, não estamos falando de vida, então acho que o mais importante hoje é a gente preservar as vidas, não é isso que nós temos que fazer? Então temos que ouvir especialistas, porque é uma coisa nova, ninguém sabe como que é, é assim, é novo para todo mundo, cara, não existe vacina, não existe nada e a única forma de evitar o contágio que é, é se ficar em casa. Abrir o comércio hoje da pobre, eu estou querendo abrir, eu acho que é um erro por isso, eu acho que não deve ser feito assim. Assim como, ah, os mercados são abertos, mas não estou com fiscalização, porque está tudo enumerado, a gente tem uma rede atacadista aí, meu irmão, que está cheio de gente, então acho que teria que ter fiscalização. As loterias estão abertas, a fila está uma em cima do outro, então eu passei já de esperança há pouco, e vi uma fila quilométrica na loteria, deixa aqui, então eu acho... E vários empresários no Jardim que estão se recusando a fechar, não estão aceitando o decreto. Mas está fechado, mas está fechado. Mas aí agora o pessoal começou a fechar. Não, desde, olha só, a polícia ficou passando e mandou fechar todo mundo. Sim, a placa está passando. Sim, fechou, está fechado. Mas eu vou deixar você falar até mesmo para você entender, porque em momento nenhum eu, Patrícia Casimor, disse, eu acho que você deve ter compreendido errado, eu não disse que eu sou a favor da reabertura total do comércio. Não, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Deixa eu explicar melhor, deixa eu explicar melhor, Maurício, deixa eu explicar melhor. Quando o Maurinho leu a minha postagem, exatamente haveria esse movimento do empresariado pela minha abertura. Aí eu não faço parte dos 100 empresários que se manifestaram. Assim, eu não falei, quando eu falei com a Patrícia Cardenosa, eu não falei com o professor físico, falei com o presidente da círcula. Sim. Então eu estou falando com você, entendeu? Então eu estou falando isso aí, com uma posição minha, com uma posição minha. Assim como alguns amigos, com um comigo, outros são contra, acho que tem que abrir, mas eu acho que vai abrir para quem? Se não tem, não vai ter, eu acho que vai ser até pior nesse momento. Vai gerar custos, funcionário, ele vai ter dinheiro suficiente para isso. Eu acho que a discussão que nós teríamos de ter é saber o que nós temos de leite na cidade. O que nós temos, por um momento que acontecer, aonde essas pessoas vão ser atendidas. E depois que nós tivermos isso aí, aí a gente pode discutir. Que aliás, Maurinho, já não citei agora, antes do coronavírus, já era um caos. Exatamente isso, já era um caos. O meu começo é uma mulher de esperança. Eu estava começando, bem próximo, 200 metros. Eu estava começando a fazer experimentos, elas estão desesperadas. Elas estão desesperadas, entendeu? Porque não tem, não tem, eles estão sem material, cara, para se proteger, tá? Máscara hoje é uma coisa que você não encontra para comprar, não encontra. As indústrias estão segurando, os litros estão segurando para vender mais caro. E a secretaria não está fornecendo as funcionárias. Assim como o álcool gel, tá? Eu vendia a 8,45, pô, para comprar agora, nesse momento, tudo vai 16, 18 reais, cara. Então, Maurinho, até vou dar uma explicação sobre isso, então. Não, porque as pessoas estão caindo de pau no pessoal do dono de farmácia, drogaria. E, na verdade, o preço já vem aumentado do seu proprietor, é isso? Sim, 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 sim. Não foi você que relacou o preço? Não, não, isso não, eu vou explicar uma coisa. É uma história de um dia, no dia 16 de março, uma distribuidora ligou para mim quando tinha álcool gel. Aí, durante o tempo que eu segurei, porque eu não queria comprar, achava muito caro, ele me ofereceu a 12,99. Aí, eu fiz o pedido, né? Falei, irmão, tá legal, comprei. Quando chegou no dia 17, ele mandou uma mensagem para mim, tá aqui, tá aqui no celular, tá no meu WhatsApp, explicando que o preço estava errado. Porque, devido à tributação, o preço correto era de 18,65. Falei, tributação, tributação é essa, meu irmão? Entendeu? Então, eles estão, ele tá vindo de barco, tá muito caro, tá tudo muito caro. E a Mônica do Procon tá fazendo um trabalho de excelência em cima dessa fiscalização e exigindo das farmácias a nota fiscal. E ela tá verificando ponto a ponto e vai autuar cada um. Eu tô acompanhando isso com a Cia, junto com o trabalho que o Procon tá realizando de excelência. E houve o decreto de uma agência reguladora obrigando que fosse vendido a preço de custo em função dessa pandemia. Logo no início da pandemia, houve o decreto, a agência reguladora, que obrigava as distribuidoras a venderem álcool gel o preço. E, lógico, o mercado... Só no papel, então. Só no papel, né, Maurício? É, só no papel. Ação Luba, Luba hoje tá caro pra caramba, tá aumentando tudo. Então, esse mês, esse mês, o meu presidente Luba... Não, Luba. Luba. Só rapidinho... Maurício Pelinho. A orientação que a gente tem na BN26DP Cabo Frio, através do nosso delegado de brava, o José de Valdas. É o querido. Isso, é o querido mesmo. E o secretário de Polícia Civil, é que a Polícia Civil também traz órgãos, junto com o pessoal que o Procon tá de olho. Inclusive, a gente já tá fazendo algumas fiscalizações, não constatando realmente esse preço abusivo, mas a gente tá de olho. Se for pego, vai ser empadrado, eliminado. O que a gente pode ter quando a gente é popular... E não é só de máscara e de álcool gel, não, viu? Tem mercados, tem supermercados também que estão superfaturando e que estão aumentando, que é um absurdo um momento como esse. Sim, mas como é uma coisa emergencial, a gente tá de olho nesses estudos necessários pra poder fazer funcionar a máquina turma. Mas então, a coisa é muito mais complexa, como o Maurinho, foi muito bom o Maurinho colocar isso, porque a gente cai de pau com o cara que tá na nossa esquina lá, que a gente vai entrar na porta dele pra comprar. Na porta do mercadinho, da esquina, na porta da farmácia, da drogaria. Quando, na verdade, em relação ao que o Maurinho coloca aí, coloca com dados, com dados, é a coisa... o problema vem lá do fornecedor, ele já recebe com o preço majorável. Isso é fundamental pra gente poder ir puxando esse novelo, né, sem fim da corda. A gente, na hora, autua o... Então, como é que um policial, como é que agora, tá falando de um policial civil, como é que um policial... Como é que um policial vai autuar, ou vai estar um procedimento criminal, um inquérito policial, o dono da farmácia, o dono do estabelecimento... Ele vai apresentar o seu convívio, e a gente vai puxando até chegar em quem realmente tá cometendo crime. É, 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 é questão do comércio lógico, cara. Eu tenho outra forma de renda, eu sou o meu comércio, entendeu? É, abrindo o comércio, para mim, é essencial para pagar as minhas dívidas, mas agora, no momento, como que eu posso ser a favor de abrir, pensar em questão, porque, de lei, todo mundo vai perder. A pessoa tem que entender isso, não tem jeito, tá? A crise não é uma crise financeira só, é uma crise que vai muito mais além disso, porque crise financeira, todo mundo aqui já tem uma certa idade, já passamos de crise séria, na época do Paulo, na época do Sarney, cara, era uma coisa terrível, entendeu? E nós superamos, nós passamos, mas hoje nós temos que pensar primeiro nos indivíduos. Não adianta pensar em comércio, se primeiro que era a morte, já era. Entendeu, Patrícia? Então, é isso que... Maurinho, mais do que nunca eu entendo, tanto é que hoje eu estou como presidente da racia, mas com uma visão totalmente diferenciada, e tanto é que eu não fiz parte desse grupo de sangue, que é a que abra tudo, por quê? Porque eu não concordo que abra tudo, eu fiz um ofício e levei ontem à tarde para tentar entregar ao prefeito Adriano, e quando ia ser entregue para que pedisse que alguns comércios de forma pariativa e emergenciais fossem abertos, por exemplo. O decreto do Rio, com o prefeito Crivella, ele liberou, por causa dos caminhoneiros, a abertura nos postos de gasolina das lojas de conveniência. E eu, particularmente, eu sou uma usuária de lojas de conveniência, porque às vezes eu não quero ir no mercado e compro um sanduíche natural, compro alguma coisa e compro ali mesmo com suquinho e vou rápido agitar meu dinheiro, porque às vezes eu não almoço. Para mim seria ótimo, para o caminhoneiro também, para o taxista, seja quem for, que passa ali rapidinho. E isso estava fazendo falta. E outra que seria o material de construção que estava trabalhando de forma delívia, mas as coisas grandes não estavam conseguindo ser liberadas. E os pedreiros são, assim, fundamentais que eles trabalhem, porque são várias famílias que estão atrás dos pedreiros. E hoje a construção civil é uma das únicas empregadoras que a gente tem dentro do Cabo Frio, porque a gente não tem indústria. Nós não temos, infelizmente, indústria. E quando eu estava solicitando em abrir, seriam escritórios, seriam advocacias, seriam contabilidades, que são coisas que se recebe uma pessoa, uma imobiliária, você recebe uma pessoa, no máximo duas. E era de portas fechadas. E não estava solicitando a abertura para você atender várias pessoas. Não. É de portas fechadas. Por quê? O advogado está cheio de ação aí, já, de várias empresas que precisam de advogado. E tem mais é que botar para o pau tudo que puder botar. Porque a gente não tem que pagar. E eu falei isso para o prefeito, deixei claro também para ele, como outros empresários, como até Carlos Cunha também deixou isso bem claro. A gente não vai pagar imposto para a prefeitura. A gente vai dar privilégio aos nossos funcionários. Eu não tenho, eu só tenho dois funcionários de carteira assinada. Mas, assim, eles para mim são a minha vida, porque são mais minha família do que minha própria família. Porque eu passo o meu dinheiro por eles. Mas tem gente que tem 100. Mas tem gente que tem 400, tem indústrias que tem. Já passam em desfalçados. Tem pessoas que tem um monte. Agora, o que está acontecendo? A gente, hoje, a gente tem que pensar... A Janarina Monteiro, que falou há pouco aqui, o Pablo, que tem essa rede de lojas... Sim, vai informar. É indústria do aborto, que tem uma série de funcionários. A Salineira, você vê o discurso do seu Chico chorando. Uma pessoa que emprega milhares de pessoas, sem poder circular com ânimos dele, totalmente higienizado. Então, o que a gente tem que fazer, e estava dentro desse meu ofício para ser entregue ontem, que era solicitando o cancelamento. Não adiantava porque, por ordem do Ministério Público e recomendação do Ministério Público, ele foi recomendado não abrir nada de forma nenhuma. Então, assim, não é para eu, Patrícia, não estava querendo que liberasse o comércio todo, porque eu acho que não é o momento. O momento é o momento de vida. E eu me parece que é isso também com o empresário que é, né? Seria abrir de forma paulativa e um horário especial. E outra coisa, se a gente abrir agora, se a cidade vizinha de Arraldo Cabo, está fechada, está São Pedro, está fechada, você vai vender para quem? Se a nossa cidade já estava falindo, se o nosso comércio já estava abaixando portas, se nós já estávamos com várias lojas de lei fechando portas. Eu não tenho, você falou, eu tenho outra renda sem ser o meu comércio. Eu não tenho. Eu não tenho portaria, eu não tenho vínculo empregatista com prefeitura. A CIA, eu peguei uma CIA devendo 649 mil, só eu sei o que eu estou fazendo, porque agora eu entendi, porque é que me chamaram e me convidaram para assumir a CIA, porque ninguém queria. Aí falaram assim, vai lá, bonita, salvar lá os empresários e associação comercial. No CCS eu também não ganho um real. Então, eu não vou dizer, ah, você está perdendo o dinheiro. Não, porque eu faço com amor. Então, quando eu dedico a minha vida à segurança pública, por já ter perdido familiar assassinado, por ter tido uma mãe que se suicidou após isso, então eu dedico por amor. É porque eu tenho amor ao que eu faço. Agora, hoje, eu não vou botar uma máscara, porque amanhã, para dizer assim, ah, não, eu estou nascido, eu quero que libere todo o comércio. Não é o que o meu coração diz. Porque, no momento, eu sei que só tem oito leitos, João do Santo Isabel. Então, não vai dar para mim, para você. Aqui já montou. E não adianta nem ninguém. Só para terminar aqui, na nossa saúde, em Tamoios, hoje, a gente está com a roupa fechada. Não sei se já reabriu. Não reabriu. Então, aí as pessoas têm que sair daqui para ir para mim das outras. É por isso que eu falei que era extremamente importante a gente estar discutindo a primeira questão de leitos. Entendeu? É pressionado. Mas, por isso que eu acho que eu dou os parabéns, nesse momento, ao prefeito Adriano Moreno, sim, sem lado partidário nenhum. Porque ele foi muito homem, num sentido, junto agora, com o secretariado dele, sim, que com o secretário Iranildo Campos, com até o próprio governador, que muitos estão criticando. Mas, o momento agora, é ter a consciência que a saúde é uma porcaria. E que, se isso virar um colapso total, até o presidente... Ok, o presidente, ele, no primeiro momento, fez aquele comentário. Eu tenho meu total respeito pelo presidente Bolsonaro. Tenho. Eu tenho meu respeito por ele. E acho que todo mundo tem que respeitar as pessoas, porque, às vezes, a gente fala merda mesmo. Às vezes, a gente fala uma besteira no momento, mas a gente tem que levar em conta tudo que está sendo bem feito. Ele está aí, ó. Ele liberou aí uma verba maravilhosa agora para os empresários. É, mas o importante é saber que... Agora, a gente... Sai, atendido, porque nos Estados Unidos, quando foi liberado a verba lá, tá? Assim, quem tem cargo público não vai poder... Gente, o vírus vem para a quarentena, é para não colapçar... Mas tentar ajudar já é um grande... Não, mas não basta só tentar ajudar. Sim, não precisa ajudar, porque o governo vai liberar... A economia, se a economia parar, vai faltar dinheiro, é o que está doido, mas as pessoas vão quebrar. O vírus vem para ficar. Não tem jeito, tá? A quarentena é para evitar o colapso da saúde. O que a gente tem que fazer... E é até quarta-feira, o maior colapso é até quarta-feira. A gente tem que adotar medidas preventivas, protocolos sanitários. Isso tem que passar a ser uma rotina do comércio, da população, é inevitável, tá? E, aos poucos, o comércio tem que voltar. Você falou muito bem. O que adianta abrir tudo? Se Cabo Filipe vive de turismo e não tem uma economia internacional forte, como é que vai acontecer? Vive de turismo, mas está sem turismo há muito tempo. Como dizem, será que não seria interessante escutar com uma forma de ouvir? Outro detalhe. O que a gente tem tido são ônibus de excursão. Não adianta dizer para mim que tem turismo na cidade... Mas é um problema de gestão, né? De loucura, de gestão. Eu não vou entrar nessa questão. É um programa inteiro, presidente, essa questão. A qualidade do turismo, do perfil do turismo. Mas bem, reserva do Peró, vamos lá. Vamos levar para as nossas comunidades. Reserva do Peró, você imagina chegar ali o coronavírus na reserva do Peró. Como que o postinho que tem ali, no Jardim Peró, que já tem uma dificuldade tremenda de tráfico, de divisão, de problemas de tráfico, de não deixar ir aqui ou ir ali. A pessoa não pode ir no bairro vizinho porque o postinho é comandado por não sei quem, é do não sei quem. Ah, gente, né? Isso, mas ela no Peró que ainda tem o postinho, né? Você imagina lá no Chabot que não tem postinho e não tem transporte. Pois é, né? Então, sem comentarmos nesse sentido. Eu conheço porque eu entro em todos os lugares, né? É, eu vou garantir a palavra ao... Em que momento a gente tem sete farmácias? Olha, e meu respeito também a toda a Ezio Cardoso também, porque... Sete farmácias. Será que seria necessário ter sete farmácias abertas? Será que não poderia vir uma questão de rodízio, criar uma questão de rodízio, entendeu? Para diminuir o número de comércio aberto, para ver se diminui o número de pessoas na rua? Entendeu? Maurinho, mais que isso, empatia. Está faltando empatia da população. Você falou de aumento de preço. A gente tem que aprender a baixar preço também. Mas, depois eu... Entendeu? Primeiro, eu estou falando da gente. Primeiras atitudes que eu tomei, né? Eu sou serviço essencial, médico veterinário. Estou aberto. Estou correndo risco. Igual o caixa de supermercado está correndo risco contra a doença. O dinheiro não está circulando. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar preço ou vou baixar preço? Tem que baixar preço. Todo mundo tem que baixar preço. Pode ir aí, tem uma outra coisa. Ralf Friedman. Ralf Friedman. Ralf Friedman. Não é isso? Isso. Não é? Já viu como estava a arreio do petróleo? Caiu drasticamente. Então, o que vai acontecer na cidade? Não vai piorar mais aí. Então, a crise é preciso. Não vai ter que ir só o comércio aberto ou fechado. Entendeu? Então, a questão de abrir o comércio é importante, é, que tem funcionários. Mas eu acho que isso é uma coisa transativa, uma coisa... Ouvindo os especialistas. É, posso entender. Tirar o brilho. Ou até quando eu falei... Tem que ouvir o seu brilho. Você não é certo. Eu tenho um problema sério porque, assim... Ah, você falar que não quer abrir o comércio, não é isso não. Mas eu tenho uma mãe, eu tenho um filho, entendeu? Eu tenho um filho, e eu não acho que sim. Não, vai me entendendo. Eu acho que então, abrir o comércio não é solução. Entendeu? Eu acho que você falou uma coisa que tem que fazer. Porque abrir o comércio não tem um cliente. É, mas é um exemplo. O Brasil não está lidando, entendeu? Se o seu pneu furar, não tem como trocar. Furou! Eu tive esse problema com a gravadora dele. O mecânico não é... Não tem que tragar, não tem que voltar. Não deixa despojar. Se a oficina não está funcionando, não tem como trocar o pneu. Eu, por exemplo, sou mulher. Vocês são homens, vocês sabem trocar. E eu vou ficar parada na pista. Não, sempre vai aparecer um homem para trocar para você. Mas o Maurinho Dantas atrasou para chegar ao programa porque ele estava com o pneu curado. Falando sobre isso, eu parei semana passada para consertar um pneu no borracheiro do Jacaré. Aí ele me disse assim, olha, não tem nada o que reclamar desse prefeito. Porque a gente, eu estou abrindo até uma outra, eu também, outro bairro falou, uma outra borracharia. Porque se tem alguma coisa que está frio, quando eu vou ficar o pneu, é ser borracheiro, é ser dono de borracharia. Porque só tem buraco nessa cidade. Não é, Maurinho? Você se atrasou por... Sim, então tem certas profissões, certas funções que tem que estar abertas. Não tem uma palavra. E é sobre essas que ontem eu estava tentando ver, verificar para poder abrir e por quê. Porque realmente, Maurinho, por exemplo, é uma escritória de uma construtora. Ir lá e notificar para fechar. Clínica. Clínicas que são em prédios comerciais. São clínicas. Tem grávidas que não podem ir para dentro, correr risco. Estão grávidas. O bebezinho ali, elas têm que ser atendidas pela médica dela, que está lá dentro do prédio comercial no centro da cidade. E elas não podem colocar a vida delas em risco. E elas dentro de uma UPA. E elas têm um plano de saúde. Aí a médica não pode atender porque o prédio está bloqueado a entrada. E a fiscalização, se você viu alguma falha, eu só queria dizer assim uma coisa para você também. Olha, a Guarda Municipal, o secretário Jorge Margem, de Ordem Pública, e o Leandro na postura, e aqui o Alexandre Mota, olha, cara, eles estão fazendo um trabalho de excelência. É porque o efetivo é muito pequeno. É igual, por exemplo, a polícia militar. A gente tem uma polícia militar de excelência. A gente tem... O pessoal fala assim, poxa, mas você fala sempre de polícia militar. Bom, eu não vou falar de outra coisa. Porque, para mim, polícia é o que defende a gente.